Na verdade, o regime em que vivemos depois de 28 de maio tem sido impermeável à histeria política que vai pelo mundo. E é esse o motivo, porque é corrente nas oposições a referência ao nosso imobilismo. O vocábulo quer dizer que, politicamente, se não marcha ao ritmo de muitos países estrangeiros, mas penso que, com justiça, se não pode aplicar como depreciativamente se faz à administração, nem mesmo ao governo de Portugal. Abre uma pessoa o jornal cada manhã e pode perguntar a si mesma se ainda há mais lugares na Terra para conspirações, golpes de Estado, revoluções, guerras, intervenções militares, conflitos sociais, assassinatos políticos, depurações partidárias, lutas intestinas. Por toda a África, por toda a Ásia, por toda a América, às vezes na mesma Europa, está aberto e arrasta-se um período de convulsões que muitos absolvem com a ideia de corresponderem tais calamidades à gestação de um mundo novo. Mais ao nível da nossa compreensão, diríamos que os acontecimentos são umas vezes devidos à inadaptação das instituições ao gênio dos povos e, outras vezes, à teorização do ódio e da violência levada a efeito por sistemas doutrinários em moda. Faça uma Constituição. Elimina-se o chefe de Estado. Demite-se o governo ou, mais expeditamente, se assassinam os ministros e as altas autoridades. E, depois de se mandar metralhar o povo, estraviado e confuso, nota-se que se errou o caminho e volta-se ao princípio. Reheçam ao poder as forças expulsas e tornam-se substituídos os homens e as instituições, responsabilizadas pelo que só é jogo e luta de interesses, quantas vezes estranhos, ao país em que se desenrolam os factos. Estasiados, muitos não escondem o seu entusiasmo por tais acontecimentos e pela rápida, delirante transferência de poder. Isto, sim, é a vida política, ativa, dinâmica, progressiva. Pondero singelamente que a desordem pode ser uma fatalidade, mas não é nunca um bem. Os políticos imbuídos de teorias, sedentos de poder, enamorados das mutações revolucionárias, são, na verdade, a minoria insignificante da nação. Os elementos estruturais desta têm outras preocupações e necessidades. A garantia do trabalho, a possibilidade da educação, os meios de progresso, a segurança da vida e um pouco de felicidade na Terra. Nós conhecemos já, em tempos idos, essa efervescência política de governos a dias, chefes do Estado mortos ou destituídos violentamente, homens públicos assassinados, câmaras a miúda dissolvidas, eleições a tiro, discussões a muro. E apesar dessa agitação que tanto movimento dava à vida política portuguesa, ninguém hoje ousa dizer que deseja a sua repetição. A razão está em que a agitação política é inimiga do bom governo e não se pode tirar rendimento dos melhores espíritos, senão dentro da atmosfera sadia e do funcionamento regular das instituições. Nós devemos considerar, como graça da providência, termos conseguido, nas últimas décadas, desejável equilíbrio da nossa vida política, que continua a processar-se a ritmo normal com a eleição ou reeleição do chefe do Estado nos períodos constitucionais, a formação de regular das câmaras, a estabilidade dos governos e a atividade eficiente da administração. Não há pretensão de fazer crer que o bem do povo consiste e se reduz a esta normalidade, mas há o interesse vital de mantê-la sem prejuízo de adaptações ou renovações necessárias segundo os tempos para assegurar, com a conveniente resolução dos problemas, a vida e o progresso da nação.